10 horas em ponto pelo horário de Brasília, boa segunda-feira a todos. Fique ligado com a gente porque você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. O programa Desenrola Brasil do Ministério da Fazenda começa hoje a fazer parte do mega feirão de renegociação de dívidas. Os descontos para quitar débitos vão ser oferecidos em atendimento presencial e online. Até o dia 28 de março, o mutirão de combate à inadimplência também terá atendimento presencial na agência do Palácio dos Correios, no Ayangabaú, região central de São Paulo, além dos sites do programa Desenrola Brasil e da Serasa Limpa Nome. Lá, os interessados podem receber auxílio para encontrar as ofertas e os descontos e fechar acordos sem nenhum tipo de taxa ou custo adicional. Mais de 700 empresas participam do mutirão de negociação de dívidas entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras dispostas a oferecer ainda mais facilidades para quem deseja regularizar os débitos neste início de ano. Concessionárias de água e energia também fazem parte do feirão para facilitar a quitação de contas básicas. Ao todo, são mais de 550 milhões de ofertas que estão disponíveis no mega-feirão, além dos descontos de até 96% do programa Desenrola, que se encerra no dia 31 de março. Cerca de 1,4 milhão de consumidores já acessaram o aplicativo da Serasa para negociar as dívidas do Desenrola desde 9 de fevereiro, com a integração entre os dois sites, onde é possível consultar as dívidas e fazer o pagamento das condições do programa. Já o Desenrola beneficiou cerca de 12 milhões, num total de R$ 36,5 bilhões em negociação de dívidas. Olha só, o governo federal vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar para regulamentar os serviços prestados por motoristas por aplicativos. A proposta deve sugerir um valor mínimo por hora rodada e criar uma contribuição previdenciária para a categoria. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula vai assinar a mensagem de envio do texto que foi construído pelo Ministério do Trabalho e Emprego ao Congresso Nacional. O evento acontece após um acordo fechado entre um grupo de trabalho criado pelo governo federal para tratar da regulamentação das atividades de prestação de serviços de transporte de pessoas e outras atividades executadas por intermédio de plataformas tecnológicas. Desde o ano passado, o governo vem debatendo com os setores a proposta de fornecer garantias e direitos que considera essenciais para os profissionais exercerem suas atividades. Inicialmente, o governo tinha a intenção de enquadrar os motoristas por aplicativo na CLT, Mas houve resistência das empresas e, com isso, o projeto deve tratar a categoria como autônoma. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, aplicar repercussão geral na discussão sobre a existência ou não de um vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativo e as plataformas de serviço. Isso significa que, após o fim do julgamento do mérito do caso, todos os tribunais do país devem seguir a decisão do STF após o julgamento de uma causa semelhante. Atualmente, muitas decisões da Justiça do Trabalho consideram que os motoristas têm vínculo de emprego com as plataformas, mas o STF também já decidiu que não havia vínculo com as plataformas em dezembro do ano passado. E falando agora sobre segurança, olha só essa história. O estado do Rio de Janeiro não sabe onde estão quase 2 mil criminosos que eram monitorados com tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça. Os dispositivos ficaram sem sinal ou foram desativados. Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, os 1.800 aparelhos foram desativados entre janeiro e novembro do ano passado, após ficarem mais de um mês sem sinal. Atualmente, cerca de 8 mil pessoas usam as tornozeleiras eletrônicas no estado do Rio por ordem judicial, mais que o dobro do total monitorado em 2018. Entre os que sumiram do sistema, estão acusados por diversos crimes, como homicídio, roubo e tráfico. A Secretaria afirma que a Justiça foi acionada imediatamente em todos os casos e que o desligamento representa economia aos cofres públicos, já que o governo deixa de pagar o aluguel dos equipamentos que sumiram. A vara de execuções penais do Tribunal de Justiça é a responsável por analisar cada violação e cobrar explicações do acusado. Se um problema técnico for constatado, o aparelho deve ser trocado. Caso aconteça o rompimento do aparelho ou se a bateria não for carregada corretamente, a Justiça pode expedir um novo mandato de prisão. Nos destaques internacionais, Arábia Saudita e Rússia anunciaram a manutenção dos cortes voluntários da produção de petróleo até meados deste ano para diminuir os preços. Os sauditas produzem cerca de 9 milhões de barris diários de petróleo, muito abaixo da capacidade de 12 milhões por dia. A Rússia vai cortar a produção em 471 mil barris diários. O Iraque, importante ator da Organização de Países Exportadores de Petróleo, também vai aderir à iniciativa. Em 2023, vários membros da OPEP implementaram reduções voluntárias da produção, o que aumentou brevemente os preços do petróleo, mas não foi sustentado por muito tempo de acordo com o objetivo inicial. Nos Estados Unidos, a oponente de Donald Trump no partido republicano, Nick Haley, venceu as primárias em Washington. Essa é a primeira vitória da ex-governadora da Carolina do Sul, que recebeu 63% dos votos e às vésperas da superterça, quando 15 estados e um território decidem o futuro candidato para a corrida presidencial. Apesar de ser o favorito, Donald Trump enfrenta um julgamento na Suprema Corte que pode anunciar ainda hoje a decisão se ele vai poder disputar as eleições do país em novembro. E olha só, um dos vulcões mais ativos das Américas voltou a registrar atividade eruptiva. De acordo com autoridades, La Cumbre, na ilha de Fernandina, em Galápagos, começou a expelir lava na noite de sábado. Um comunicado divulgado pelo órgão afirma que foi registrada uma anomalia térmica e a emissão de gás indicando o início de um processo eruptivo. Uma nuvem de gás sem muitas cinzas foi deslocada pelo vento, sem ultrapassar populações de outras ilhas com assentamentos humanos. La Cumbre entrou em erupção um total de quatro vezes em oito anos. A última foi em janeiro de 2020, quando a atividade durou cerca de nove horas. Com cerca de 30 erupções registradas desde 1800, o La Cumbre tem a maior taxa de recorrência de erupções no arquipélago de Galápagos. Equipes de resgate dos Estados Unidos conseguiram salvar a vida de uma motorista que, depois que o caminhão que ela dirigia ficou pendurado em uma ponte após um acidente. As imagens são impressionantes. Um caminhão ficou pendurado na ponte Memorial Clark, na cidade de Louisville, a mais populosa no estado americano do Kentucky. Equipes de resgate foram mobilizadas até o local para retirar a motorista do veículo. Com a ajuda de cordas, os agentes conseguiram chegar até a mulher e a trouxeram de volta para a ponte após uma espécie de rapel às avessas. O departamento de polícia local informou nas redes sociais que a ponte, que passa sobre o Rio-Ohio, foi fechada em ambos os sentidos após o acidente. E chega ao fim essa edição. Mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho